Bom, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Nessa noite aqui, né? Estamos à noite já, mas gravando um vídeo que vai ficar disponível para você a partir de hoje à noite e amanhã de manhã, no sábado. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tempo para descansar. Tempo para descansar. Não é qualquer tempo, né? Nós vamos falar sobre o descanso, o ano do descanso e o ano do jubileu. Estamos baseados aqui em Levítico, dentro do Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, a Lei de Moisés, Levíticos 25, de 8 até o 12, tá? O texto sagrado diz o seguinte, presta atenção, abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você. Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, De maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quero mandar um abraço ao nosso querido José Carlos Sione, a Ress Pengler aqui também, o Ferreira Medeiros, nosso querido Guto, o William Laje também, que estão aqui conosco. Deus abençoe vocês, queridos. Deixa eu mandar um alô aí para vocês, acenar para vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui ao vivo, né? Trazendo essa palavra do coração de Deus. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que significava, né? O ano do descanso e o ano do jubileu. O ano do descanso acontecia a cada sete anos. Israel tinha que deixar repousar a terra diante de Deus. Está aqui no primeiro versículo, até o versículo 7 de Levíticos capítulo 25. Mas nós lemos mais, destacando aqui o ano do jubileu, que a partir do versículo 8 é mencionado em Levítico 25. Será que alguma vez você ouviu falar sobre o ano sabático ou o ano do jubileu? Será que alguém já falou para você? Você já ouviu alguma pregação, alguma ministração sobre esse assunto? Esses são os assuntos agradáveis existentes aqui em Levítico 25. O ano sabático ocorria a cada sete anos. E o ano do jubileu acontecia a cada 50 anos em Israel. Esses anos especiais requeriam um comportamento especial do povo de Deus. E é interessante, sempre lembrando que shabak, sábado, significa descanso. E nós sabemos lá em Hebreus 4 que o descanso hoje na vida do crente é a fé. Através da fé nós descansamos no Senhor. E é claro que o princípio do descanso continua valendo. Todo trabalhador, no mínimo uma vez por semana, deve descansar. Dedicar um dia para descansar o seu corpo. O descanso também, o sono. É muito importante para a saúde. De um terço da sua vida, você passa dormindo, descansando. E deveria sim fazer. Porque o descanso é um princípio bíblico. O povo de Deus, no caso aqui do jubileu, do ano sabático, devia deixar de fazer o seu trabalho habitual nessas datas específicas, de sete em sete anos. E também a cada cinquenta anos, o ano do jubileu. E mudar a sua rotina diária, mudando a sua existência normal do seu dia a dia, dos anos que assim o bom judeu fazia e praticava. Então, nós vamos observar algumas lições especiais desses sábados especiais que aconteciam a cada sete anos, anos sabáticos, e a cada cinquenta anos, ano do jubileu. Quais são os seis princípios que nós aprendemos com relação a esses dois anos de descanso que nós, hoje, crentes, podemos aplicar no nosso dia a dia. Nós que queremos ser efetivos, queremos ser abençoados, queremos continuar praticando o descanso como um princípio bíblico, além da fé, que é o descanso do crente nos dias de hoje. Tá bom? Quero mandar um abraço ao pastor Rafa, que está aqui comigo também, o Érico Bruno Melo, a Claudinha, preciosa, grande abraço, beijão. Deus os abençoe em nome de Jesus. O primeiro princípio que nós aprendemos quando pensamos nos sábados especiais de Israel é que eles proporcionavam ao povo tempo para descanso. Como eu falei, o princípio do descanso é um princípio bíblico. Todo ser humano precisa descansar. É o que nós vemos aqui no versículo 5, né? O 5 aqui de Levítico 25. Que nascer de si mesmo, na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a tua terra. Então, o primeiro princípio é isso. O ano de descanso, o ano do shabat, do sábado, e o ano do jubileu proporcionavam ao povo um tempo para descanso. Deus disse ao seu povo, através aqui de Moisés, que esses anos seriam especiais, seriam períodos de descanso, tanto para a terra como também para os israelitas. É interessante que os israelitas até hoje praticam isso, né? O shabat, o sábado, a cada seis dias, vem o sétimo dia para eles, que é o sábado. Começa na sexta-noite, partir ao entardecer do sol, entre seis e sete horas da noite, ali quando o sol se põe, né? E também quando o sol se põe no sábado, né? Vai geralmente de sexta ao pôr do sol, ao sábado depois do sol. Eu tive a oportunidade, ano passado, de ir para Israel, e foi tremendo, né? Como a gente vê que realmente é uma coisa nacionalizada. Todo mundo para, até o transporte público para. Só não os aviões, porque vem de fora, tal, não tem como, no aeroporto. Mas até o transporte público, os trens, os ônibus, tudo para. Tudo para respeitando a lei do shabat, a lei do descanso. Então, é um princípio bíblico, que no caso de Israel, é nacionalizado. Está inserido na cultura e na sociedade israelita. E assim, como existia o ano do descanso, o ano do shabat, a cada sete anos, e o ano do jubileu, a cada cinquenta anos, o povo de Israel precisava descansar a terra, das suas colheitas, das suas lavouras, do trato dos seus animais e tal. Trato, cuidado não, mas da prática, do cultivo e do trabalho, principalmente, empenhado em tudo isso, e deveriam deixar a terra descansar. Segundo princípio que nós aprendemos, é que o shabat, ou seja, o descanso, proporcionavam ao povo a oportunidade de resgate. É o que nós vemos no versículo 10, aqui, olha, Então, era um ano santificado diante do Senhor, era um ano de restituição, de resgate, de liberdade ao povo de Deus. Que coisa linda, cada israelita podia voltar às terras dos seus antepassados, que às vezes eram perdidas, por causa que colheitas se perdiam, situações crônicas financeiras aconteciam, e aí tinham que vender as suas terras para outros donos de terra. Mas cada israelita, no ano sabático, e principalmente no ano de jubileu, podia voltar às terras de seus antepassados e resgatá-las, assim como Deus tinha feito com Israel. Então, nós vemos aqui o princípio da restauração, da restituição, do resgate, da libertação que Deus proporcionava ao seu tempo, ao seu povo, no ano do jubileu. A cada 50 anos, as famílias eram resgatadas, restituídas e restauradas pelo próprio Deus. E isso era a lei de Deus, era a Torá. Era um mandamento do Senhor que precisava ser obedecido por todo israelita fiel a Deus. Terceiro princípio que nós aprendemos sobre o descanso, sobre o shabat, sobre o ano do jubileu e o ano de descanso, é que estes proporcionavam ao povo um tempo para reflexão. É o que nós vemos no versículo 12. A Bíblia diz, porque é júbilo, santo será para vós outros o produto do campo comereis. Ou seja, o jubileu era santo, o ano de descanso era santo. O shabat, a cada seis dias, no sétimo dia, eles descansavam, e era um tempo para reflexão. O ano do jubileu deveria ser santo, reconhecido como dádiva do Senhor. Principalmente o ano do jubileu, é um ano de muitas festas em Israel, é um ano de celebração, de muita graça de Deus. A cada sete dias eles fazem o shabat, cada um na sua sinagoga, o tempo não foi restaurado ainda e tal. Então, as sinagogas é o tempo, é o lugar do estudo da palavra, é o lugar onde o povo judeu se reúne. A cada sete dias eles estão ali louvando a Deus, declarando a lei mosaica e os livros ali da lei e dos profetas, o que para nós é o Antigo Testamento. Estão ali estudando a palavra, meditando na palavra, louvando e adorando ao Deus de Israel, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o tempo de descanso era isso, um tempo para reflexão. Será que na tua semana, querido, você tem um dia da semana onde você guarda aquele dia para Deus? Não precisa ser necessariamente o sábado, como fazem os judeus, como fazem os adventistas, mas que você tem um dia de descanso físico, emocional, mental, um tempo onde você vai dedicar aquele dia na presença de Deus. Nós cristãos, depois da igreja primitiva, principalmente os cristãos da igreja primitiva, do início da igreja, mudar para o domingo, porque o dia mais importante para o cristão é o dia da ressurreição. Então, geralmente, no domingo que nós fazemos isso, separamos o domingo ali para irmos na igreja, irmos no culto, buscarmos ao Senhor. Mas, independente se você pode guardar ou não, seja o sábado, seja o domingo, que você tenha um dia de descanso, um tempo de reflexão, meditação na palavra, orações, louvores, adoração, um tempo de consagração, de dedicação ao Senhor. Não adianta ficar trabalhando igual um louco, se perder. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente assim, correndo atrás do vento, correndo atrás das vaidades lá de Eclesiastes, mencionada em Eclesiastes, correndo atrás de tanta coisa, e perdendo a essência do que é estar a sós com Jesus. Que nós sejamos menos Marta e mais Maria. Marta corria atrás da correria, do serviço, de querer agradar os outros, de servir, de fazer o seu melhor ali, trabalhar, 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 fazer, fazer, fazer. Mas Maria não. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. Será que você tem um dia da semana, onde você tem tempo de reflexão, onde você separa como um dia consagrado ao Senhor, onde você tem ali tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, pensar nas coisas de Deus, relaxar o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, e estar a sós com o Senhor, estar aos pés de Jesus? Quarto princípio que nós aprendemos sobre o ano do jubileu, o ano de descanso, o shabat, o descanso para o povo de Deus, é que esses dias, esses anos, proporcionavam ao povo tempo para recompensar e reparar. Recompensar e reparar. É o que nós vemos no 18 e no 19. Observai os meus estatutos, diz o Senhor, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis, afartar e nela habitareis seguros. Olha só que coisa linda, gente. Se nós queremos bênção, se queremos prosperidade, se queremos fartura, se queremos abundância na nossa vida, temos que ter o descanso da fé. O descanso do dia de descanso para a nossa vida, mas também, principalmente, em fé descansarmos no Senhor. E é isso que esses anos ensinavam ao povo de Israel. Um tempo onde o povo tem tempo, e deve pensar em recompensar e reparar. Como recompensa pela obediência, Deus, então, daria alimento abundante e tempo também para molar o machado. Tempo para preparar as ferramentas. Tempo para fazer uma série de coisas que eram necessárias para serem feitas. e, principalmente, a terra descansar para que depois ela voltasse a ser produtiva de tempos em tempos. Era feito isso a cada sete anos e a cada cinquenta anos o ano do descanso, sete anos, e o ano do jubileu a cada cinquenta anos. Então, é um tempo de recompensar, de reparar a terra, de reparar e recompensar a criação que dava o seu fruto e toda a natureza ali que, de alguma maneira, trazia abundância, bênção e prosperidade. A Bíblia já disse, atentamente ouvidos a minha voz e obedecedos os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra, manteiga e mel comereis. Se nós queremos bênção e prosperidade, se queremos a dádiva da terra e seus frutos, temos que aprender a descansar no Senhor. O quinto princípio que nós aprendemos é que o tempo do descanso, o ano do descanso, o ano do jubileu, o descanso no Senhor, o shabat no Senhor, proporcionavam ao povo tempo para relacionamentos. Olha que coisa linda. Proporcionavam ao povo tempo para relacionamentos. E é o que nós vemos no versículo 35 até o 46, desse lindo trecho de Levíticos, capítulo 25. Cada um devia priorizar pessoas ao invés do ganho material. Em tempos de materialismo, no consumismo, superficialidade nos relacionamentos, as pessoas sendo descartadas por motivos fúteis e banais, nós vemos que Deus traz de novo ao seu povo esse entendimento que temos que priorizar a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos, aqueles que têm a mesma fé. são limites saudáveis, fazendo com que eu e você possamos viver a vida, a trajetória de vida que Deus preparou para nós. O propósito de Deus na nossa vida, na nossa terra. E é isso que a Bíblia faz. São leis, são limites que vão nos proteger, vão nos guardar. E lembra, meu irmão, quem quebra uma lei de Deus se quebra, se arrebenta. Infelizmente, tem muita gente se arrebentando, esfolando, estraçalhando a sua alma, porque acha que pode viver a vida do seu jeito, quebrando os princípios, os valores de Deus, a palavra de Deus, os estatutos e mandamentos de Deus, e acabam, infelizmente, se esfacelando, se autodestruindo, de alguma maneira, se prejudicando terrivelmente. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas, diz a Bíblia Sagrada, o dom, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário produz, o pecado produz morte, morte emocional, morte física pode gerar, morte espiritual, e morte eterna. Quatro tipos de mortes que o pecado pode produzir na vida da pessoa. Então, não faça isso. Vença o pecado, obedeça a palavra de Deus, para que você possa comer manteiga e mel, para que você possa ter benção e prosperidade, para que você possa colher dos frutos das suas escolhas conscientes, abençoadas, segundo a palavra de Deus, e para que você tenha descanso, o descanso da fé, o shabat de Deus, o descanso que te abençoa, o descanso segundo esses seis princípios que aprendemos, que proporcionam ao povo de Deus um tempo para descanso, descanso físico, emocional, mental, segundo, um tempo que proporciona ao povo de Deus uma oportunidade de resgate, terceiro princípio, reflexão, reflexão diante de Deus, e um tempo que proporcionava ao povo de Deus, tempo para recompensar recompensar e reparar situações que eram necessárias reparar, quinto lugar também nós vemos, quinto princípio, proporcionava ao povo de Deus, tempo para relacionamentos, a priorizar aquilo que realmente é importante, a família, os amigos, os irmãos em Cristo, as pessoas, o ser antes do ter, e em sexto lugar, proporcionava ao povo de Deus, tempo para redirecionar o foco, o objetivo, o propósito pela qual Deus havia criado o seu povo, que através de Israel viria a semente abençoada do Meshia Ramashia, de Jesus o Messias prometido a Israel, de Yeshua Ben Yosef, de Jesus o filho de José, o nosso Senhor, e o nosso Salvador. Amém? Que esta palavra traga descanso ao seu coração, que você aprenda o princípio do descanso como um verdadeiro cristão e um verdadeiro filho de Deus, que você aprenda através de Levíticos 25, que o descanso é algo que está na palavra de Deus, não se cobre demais, não fica o coração pesaroso quando você estiver descansando, o descanso é um princípio bíblico para todo cristão que confia em Deus e que acredita que Deus é o seu Jeová Jireu, o Deus provedor, o Deus que fez os céus e a terra. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, aqui no link de descrição, tem todas as informações da nossa comunidade, as mídias sociais, os nossos horários de culto, endereço da igreja, também como você pode se levantar como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo, através das nossas vidas, através desse ministério, você pode se levantar como um cooperador fiel da obra do Senhor através deste ministério, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que paz, benção e prosperidade venha sobre você, sobre os teus sonhos, planos e projetos, guarda o teu coração, obedeça a Deus, a obediência atrai as promessas de Deus para a sua vida, vale a pena obedecer a Deus, e se você obedecer a Deus, tenho certeza que Deus tem coisas incríveis, extraordinárias, maravilhosas, maravilhosas para você e para a sua casa, amém? Também agora nós estamos no Spotify, Google Podcasts e o Apple Podcasts, você pode ouvir as nossas ministrações que estão disponíveis ali, nós temos muito material em áudio agora, vai na academia, vai dar uma caminhada, vai estar viajando, passeando, pegando seu filho na escola, coloca lá no Spotify, coloca na lupinha lá do Procurar, PR Espaço Giovanni Espaço JR Pastor Giovanni JR, Júnior, que é o meu nome aqui, e você vai encontrar a gente, siga a gente lá, comece a escutar as ministrações, eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para ensinar para o seu coração. Temos também o nosso Spotify, Google Podcasts, nós estamos colocando agora, terminando de colocar no nosso canal da igreja, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, só colocar na lupinha, no Procurar lá, você vai encontrar a gente, eu tenho certeza que Deus vai te ensinar coisas maravilhosas. Muito obrigado por você estar aqui conosco, Davi Renan, a Suelen Andréas, Oi Su, tudo bem? Deus abençoe, o Anderson Lugnani, o Cleito Mangoni, a Claudinha, a Silvia Brava, a Cleusa Barcelli, a Ari também, a nossa Camila Godói, o Neto e a Cris lá em Goiânia, Deus abençoe, a Arte Caronai, e o Érico Bruno Melo, o Pastor Rafa, já falei, o Rodrigo Struckel, Deus nos abençoe, tá queridos? que a...